Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Esportes. Você pode estar até um pouco deslocado, que nós estamos de cenário novo, casa nova, assim como toda a programação de TVJ. E hoje, eu e o Silvio Nascimento, meu eterno companheiro aqui de Jornadas em Vídeo, nós temos uma convidada muito especial, a Fernanda Venturini, que vocês conhecem muito bem pela história que ela tem no voleibol, o medalhista de bronze dos Jogos de Atlanta 96, mas que veio aqui para eu falar, primeiramente, de um assunto um pouco diferente. Bem diferente. Que é uma paixão nova, Fernanda. Exatamente, o ciclismo. Então, vamos falar. A Fernanda, com outras três sócias, né? Isso. Outras três sócias estão trazendo para o Brasil uma prova de ciclismo muito bacana, chamada Grand Fondo New York, que ela é inspirada no Grand Fondo, até por esse nome, né? Por isso, a origem italiana, o Grand Fondo italiano. E é uma das provas de ciclismo mais tradicionais do circuito mundial, né, Fernanda? Conta para a gente um pouco o que é o Grand Fondo e por que a ideia de trazer para o Brasil. Bom, o Grand Fondo, ele tem Grand Fondo no mundo inteiro. É uma marca, né? Qualquer um pode usar. Mas o Grand Fondo Nova York é um casal americano, nem são americanos, um alemão. Então, eles formaram isso há seis, sete anos atrás. E hoje, para você ter uma ideia, são seis mil inscritos. É uma prova que foi crescendo ano a ano. E esse ano, ano passado, 800 brasileiros que participaram dessa prova. Lá em Nova York. Lá em Nova York, que é a prova mais famosa. E hoje são 14 países ao redor do mundo que já tem essa prova. E eu fiquei sócia da Luísa Jucá, que já fazia umas provas mais para o lado profissional. Que é o Tour do Rio, Copa Rio, enfim. E ela, junto com a Ana Paula e a Rita, outras duas sócias, a gente foi até Nova York tentar trazer o Grand Fondo. E aí, por ela já ter esse know-how todo de provas de ciclismo aqui no Brasil, e sempre ter sido super bem feita e boa repercussão, eles aceitaram, gostaram da ideia e... E toparam ser Deus o nome para organizar a prova aqui. Então, a gente pode fazer. Esse ano vai ser em Conservatória, 6 de agosto, que é a região serrana do Rio. 6 de agosto, que dia da semana cai? É um domingo. Ah, um domingo. Ok. Começa na sexta, tem uma expo, né, que, enfim, que você apresenta. Nós temos vários parceiros, já estamos atrás de patrocinador. O patrocinador Mastri, que é aquele que dá nome à prova, ainda a gente não tem. Acho que a crise está pegando, não todo mundo, a gente também. O esporte como um todo, né? Mas, assim, é uma região, a região do café é uma região muito bonita. A cidade de Conservatória é dita como a cidade da Seresta, os seresteiros lá. É muito conhecida. Então, tem um aspecto cultural bacana também. Então, assim, hoje nós já estamos esperando de 1.000 a 1.200 inscritos. Quem não conhece, entrar no site gfny.com, brasil.com, que vai ter uma ideia de como é a prova. Não é fácil, né? São 80 quilômetros e 160. Mas, assim, está sendo muito legal poder organizar. Fernanda, a sua vida todinha foi dentro de uma quadra, com bola. Na família também, marido, filho, agregado. Só é quadra e bola. Como é que você chega na bicicleta? Bom, o Bernardo, quando a gente jogava, assim, já no meu último ano de Rio de Janeiro, ele começou a pedalar. Fazia aula de spinning na academia, na Bodytech. Aí o professor fala, vamos fazer uma aula outdoor? E aí foi quando começou, ele começou primeiro, como eu jogava, não podia fazer, porque você cai, você quebra, você machuca, né? Tá louco. Aí, quando eu acabei de, parei de jogar, eu comecei a pedalar. E é empolgante, né? Você vê, você pergunta para qualquer pessoa que pedala, aqui da Abril, dá para ver a USP, né? A pista da USP, exatamente. Final de semana, que é uma loucura. Não, dia de semana também, que eu tenho amigas que vêm aqui 5 horas da manhã e ficam rodando aqui na Marginal. Então, assim, a gente brinca que o bichinho picou. Picou, picou, você fica apaixonada. A gente brinca que a mulher não quer mais bolsa, aquelas bolsas famosas. A gente quer sapatilha, a gente quer bicicleta. Uma bike bacana, né? E o que dá mais, comparativamente, por exemplo, ao vôlei, né? O que que, quais são, qual é o ponto, qual é a cortada, qual é a defesa da bike? Não, eu acho que você superar os seus limites. Porque você faz uma prova, a primeira prova que eu fiz foi de 30 quilômetros. Daí a próxima já foi de 50. Aí a próxima já foi de 100. Então, você vai, você com você mesma. Não é você, eu quero competir com você. Eu quero competir comigo. Eu quero melhorar meu tempo nessa prova, nessa volta, seja lá o que for. Então, o ciclismo aí, isso é gostoso. E é um esporte individual, que nem você falou, que você joga tênis. Tênis, você tem que ter alguém. É verdade. Vôlei, você tem que ter um monte. Enfim, então, o ciclismo não. Eu pego minha bicicleta de manhã, a hora que quiser, saio de casa pedalando, vou lá pra Vista Chinesa, subo Cristo, nananá. Então, você não precisa ter ninguém pra você fazer. É um esporte também. E você determina o grau de dificuldade. Exatamente. Se estiver de esporta, você vai subir mais. Se estiver cansado, você vai subir menos. Às vezes eu subo de carro até a Vista, daí dali eu saio pedalando. Então, eu acho que o ciclismo, além de tudo, você faz muitos amigos, né? Hoje o ciclismo é o segundo esporte que mais cresce no Brasil. Então, assim, você faz grupos. Hoje em dia, eu e o Bernardo, a gente já fez três viagens pra pedalando. Pra pedalar. Você vai conhecer o país, mas você vai pedalando. Claro. Entendeu? Então, isso é... É mais ou menos um fenômeno parecido com o que acontece com a corrida de rua, né, Fernanda? Exatamente. Que virou uma febre no Brasil. Também na mesma cidade universitária concorrem bicicletas e maratonistas, né? E corredores de rua é parecido. Mas, então, já aproveitando esse gancho, qual é a grande dificuldade de organizar uma prova? Porque a gente aqui em Teveja, né, no Papo de Esporte, eu e o Silvio já tivemos aqui os organizadores do Letape du Tour, que é aquela versão adaptada ao Tour da França, que é famosíssimo. E eles falaram que ficaram meses pesquisando o trajeto, qual estrada, qual o percurso. Como é que foi escolhida a cidade conservatória, então? Bom, a gente, quando, a gente, Petrópolis, o casal americano lá, que cuida, que são os donos da franquia, eles queriam Rio de Janeiro. A gente ofereceu a cidade do Rio de Janeiro fazer uma, tipo, igual foi a Olimpíada, eles não quiseram. Aí oferecemos Petrópolis, também uma região muito legal, mas não, eles, como é prova de endurance, eles queriam uma coisa, assim, mais difícil. E a Luísa já fazia as provas do Tour nessa região, então ela conhecia bem, todo mundo já está acostumado, então a cidade sempre acolheu bem as provas de ciclismo. Então, acho que por isso, por essa facilidade, eles gostaram. Quando a gente mandou o mapa de conservatória, eles, na hora, queremos esse lugar. E agora é, lógico, as pessoas têm ido para lá, nossa, tem um trecho que está ruim, e não sei o que, até comecinha de julho, aí vai ter reclamação, é até bom que eles vão avisando os ciclistas para a gente anotando, porque depois vai ter que recapiar, vai ter que fazer tudo para não ter problema nenhum de segurança, né? E graças a Deus, a Luísa, oito anos de ciclismo, ela nunca teve um acidente grave, né? E só para ficar claro, é uma prova voltada para amadores que levam a sério o ciclismo. Quem que é o público da prova? Era o que eu ia perguntar. Exatamente. Leitura de pensamento, transmissão de pensamento. É, é para aquele ciclista que pode estar começando, mas que tem uma rotina mais séria, que pedala já 30, 40 quilômetros, não é aquele que vem só de final de semana, que fica andando na ciclovia, não é esse ciclista. É um ciclista amador que viaja para pedalar, que gosta de desafios. Então, assim, a gente vê, muita gente, quando eles se inscrevem, tem lá, qual prova você já fez? Muitos, não, essa vai ser minha primeira. Olha só. Eu estou pedalando há seis meses. Então, você vê, assim, as histórias. Diferentes públicos. Diferentes públicos, gente que já pedala há anos, que já está craque, que já vai competir para chegar entre os primeiros, e gente que está começando. E você está craque nisso? Eu estou craque, não, eu pedalo bem, sim, mas eu sinto o joelho, eu tenho um problema no pescoço. Então, assim, eu sofro nessas provas muito longas, e para mim, eu acabo, assim, acabada. Tá, mas há quantos anos você está pedalando, Fernanda? Eu já estou pedalando há seis anos, mais ou menos. E qual foi a prova mais bacana que você participou até hoje? Eu fiz a mais difícil, foi em Cunha, que foi 114 quilômetros. Quase morri. Tem uma pegada nisso, Fernanda, a gente também há pouco tempo, a gente falou com o Serginho, também com o incidente do vôlei, que ele quer fazer no centro de treinamento dele uma coisa assim, o cara que sempre sonhou em jogar vôlei profissionalmente, ele vai ter ali um treinamento que ele vai ver o que é ser profissional. Não é para profissional, mas ele é tão duro quanto. Exatamente. E isso acho que rola para muita gente, né? Eu sempre quis saber, por exemplo, como era o treinamento de um tenista. Então, de repente, o ciclista, que ele é amador, ele vai ter aí nessa prova, é uma prova de cunho profissional. É. Com estrutura profissional. Exatamente. Com as dificuldades profissionais, né? É, mas não conta ponto, né? Enfim, lógico que vai ter a turma lá que vai sair no pelotão da frente, que vai disparar. Vai disparar. Tem gente que faz provas já, gente competindo. Agora, essa aqui, não, não tem dinheiro valendo, né? Tem uma... Lógico, tem os prêmios que valem, mas não é como profissional. Mas, enfim... Mas o cara vai sentir o que é, um pouquinho do que pode ser um grau de dificuldade profissional, né? Exatamente. Qual que é a característica do percurso, Fernanda? Ela é parecida com a de cunha, que é montanhoso para caramba. Montanhoso, exatamente. Montanhoso também. Você tem uma noção de qual que é a devaliação? 4 mil. Vai chegar a mesma quantidade de cunha, mais ou menos, comparando assim, só que a gente tem mais quilômetros. Então, significa o quê? Porque lá é mais diluído e cunha é mais concentrado, né? Entendi. Então, vai ser... Agora, dia 25 e 26, a gente vai fazer o primeiro treino em conservatória. 25 de março. Março, exatamente. Vai ser o primeiro treino oficial, que a gente vai fazer um dia, os 80 quilômetros para cá, outro dia os 80 quilômetros para cá. Agora... Eu tenho duas curiosidades. Eu queria saber se existe algum lugar de maior velocidade, se você chega a uma velocidade considerada alta. Ah, tem as descidas íngremes, né? Que você sobe, 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 aí você desce, que é uma delícia. Só que tem aqueles caras que vêm agachadinhos, assim, no guidão, que dá até medo, porque eles se arriscam. E tem gente que já fez motão bike. Motão bike é aquela aqui do pneu grosso, aí é mais fácil, você tem mais habilidade. Então, assim... Era a minha questão seguinte. Pega 40 quilômetros por hora, até mais. Assim, é bem... Eu ia perguntar de característica da bike, Fernanda. Ela é totalmente de speed ou ela tem... Essa prova é totalmente de speed. Você pode fazer até com a sua motão bike, mas vai ser muito mais difícil. Vai doer mais. É, exatamente. Vai engrossar a perna, né? Muito. Agora, Fernanda, assim, é impensável que a gente não faça esse link, assim. Você, de alguma forma, tentou, né? Depois que você se aposentou do voleibol, você entrou nessa do ciclismo justamente para substituir um pouco esse bichinho competitivo ou de superar limites que você tinha na sua carreira profissional? Ou não? É hobby puro? Não, acho que talvez sim. Porque no começo eu competia comigo, né? Tem um aplicativo que chama Strava, que é para corredor, não sei se você conhece, para corredor e para quem anda de bicicleta. Então, é você, põe lá. Daí você liga o Garmin e vai, depois você acaba, vai lá, já entra na sua conta. Então, você vai vendo que, nossa, hoje eu fiz em tantos segundos a subida da mesa. Hoje, quantos minutos? Amanhã eu já melhorei. Então, você vai... Hoje eu ganhei o Com. Com é quando você bate o recorde do trecho, né? Porque é tudo, cada trecho tem um... Lógico, uma parcial, né? Tem, uma parcial. E aí é gente do mundo inteiro fazendo. Olha só. Quem já vem, pode ter vindo americano que veio pedalar aqui, vai entrar lá e pode ganhar, e pode estar em primeiro e tal. Então, é muito legal. Assim, eu, se eu fosse fisicamente, eu tivesse um pouco melhor, eu juro que eu gostaria de competir no ciclismo. Assim, eu teria, assim, essa vontade, porque é gostoso. E gostam de mountain bike também. Acho que eu vou começar agora a fazer mais mountain bike, porque não é aquele guidão, assim, né? É um guidão mais... Que para o meu pescoço favorece. Então, assim, com certeza. Lógico, a adrenalina do esporte, mas, assim, essa coisa da competição é muito gostosa. E tem biotipo melhor para esse tipo de prova, Fernanda? Ah, para a subida? É, para a subida, a escaladora é aquele magrinho, né? Que consegue subir, aguentar mais coisas íngremes, né? Agora, você vê a gente pedalando de todo o biotipo. Você vê do magrinho, você vê de gente gorda, assim, gente bem, assim... Corpuda. Corpuda, que perde o peso, assim. A gente conhece várias pessoas no Rio que perderam já mais de 20 quilos pedalando, sabe, assim... Nossa, eu preciso disso, gente. Vou te levar para pedalar. Mas é mesmo, menos o mesmo princípio também da corrida de rua, né? Exatamente. Que as pessoas mudam também a sua... Os hábitos, né? A sua vida, né? A sua saúde, enfim, né? E a altura? Chega a influenciar muito? Não, não, não. Acho que até atrapalha um pouco, né? Você é muito alto, né? Exatamente. É bom que você vai ter pernão para cada pedalada sua dar duas da outra da pequena, né? Verdade. Fernanda, vamos falar um pouquinho também de vôleibol? Vamos, vamos. Porque não tem como. A gente aproveitou aqui, gentilmente, que você separou um tempinho da sua agenda. Então, a gente queria aproveitar ao máximo essa oportunidade. É bom, a gente já estava falando até aqui um pouco antes de entrar no ar da experiência da Rio 2016, né? Você acompanhou como torcedora, né? Viu várias coisas. Qual que é a sua opinião sobre os jogos, assim, em termos de organização e também do desempenho do Brasil? O que você achou? Bom, quanto à organização, acho que foi tudo certo, né? Tirando um probleminha aqui, um probleminha ali, acho que superou a expectativa de 99% dos brasileiros e do povo mundial. Então, assim, não tenho o que falar. Lógico, não vamos falar o pós, que agora a gente está vendo a tristeza que está. É verdade. Mas, sim, falando de vôlei masculino e feminino, feminino, assim, o que eu vi, né? O que eu senti? Elas tiveram muitos jogos muito fáceis. Muito fácil, você vai achando que você está bombando, né? Você está achando que você está arrasando. Aí, quando chega um jogo muito difícil, você não está preparada porque você estava naquele ritmo, você não pegou aquele ritmo que precisava para você jogar um jogo difícil. Então, foi o que aconteceu com o feminino. Na hora que chegou lá na China, como elas não tinham tido nenhum probleminha nos jogos anteriores, aconteceu o que aconteceu. pegou um time muito preparado e aí, já o masculino foi quase o oposto disso, né? Exatamente. O masculino, aos trancos e barrancos, foi sobrevivendo. A gente sabia desde o começo que ia ser assim porque a equipe do masculino são, assim, iguais, né? Se você tiver uma outra, um pouquinho melhor. Então, assim, foi uma... Foi muito emocionante porque eles... E a gente viu que essa geração, né? que essa geração que foi... que ganhou, que quase perdeu, assim, né? Foi a geração... Por um triz, né? É, foi a geração, assim, que a equipe jogava, né? Que jogava um, jogava outro e eles tinham realmente uma equipe. Olha lá, minha pequena. A vitória. Essa é a... A vitória. Essa é a vitória. Está nos ombros do quadro. Então... Que já está batendo bola também. É, já começamos já. Então, assim, acho que a gente não pode desistir nunca. Agora, estava assistindo no domingo o Esporte Espetacular, aí... Não, ontem no Fantástico, né? Que aí passou o gol do Neymar lá, né? O jogo. Aí apareceram cenas de coisas, assim, impossíveis. Que você fala, impossível ganhar, impossível. Nada é impossível, né? Então, assim, aquilo ali, ontem mostrou muito isso. Não foi só o jogo do Neymar. Foram vários episódios que aconteceram. Então, isso... O próprio Thiago, né? Brás, né? Que foi lá e bateu o melhor do mundo. Exatamente. Você não esperava. Ninguém esperava. Nós mesmos estávamos super... Não descrentes, mas, assim, os resultados anteriores dele não eram aposta. Não eram aposta, exatamente. E com relação ao futuro, Fernanda, o que você prevê daqui para frente? Para o vôleibol. Para o vôleibol. Vamos começar pelo vôleibol. É, não, eu acho assim, o vôlei... Eu vejo um problema daqui 8, 12 anos que não está tendo uma renovação como deveria. Não se trabalha mais nas categorias de base, não se tem mais clubes formadores como tinha antigamente, que na minha época a gente vivia vários. Eu jogava torneio do interior, torneio, Copa São Paulo. Era assim, jogo... Calendário cheio. Muito jogo. Hoje você não vê. Você não vê quase. Clubes poucos investem. Então, assim, eu vejo que o futuro daqui 2, 3 Olimpíadas a gente vai sofrer. Porque não vai ter mais essa geração que está acabando, né? Que foi a que treinou, que fez lá, desde pequeno, se aperfeiçoou. Não tem mais. Então, nós vamos... Eu vejo um problema, assim, no futuro. O Serginho falou para a gente nessa entrevista há 3, 4 semanas. Ele disse que estava muito preocupado porque ele não via muito talento na nova geração. Ele disse que não sabia o motivo. Ele falou, realmente eu tenho sérias dúvidas do que vai ser de imediato porque não tem gente com o mesmo talento para substituir alguns jogadores, né? No feminino também está assim? Ele dizia especificamente do masculino. Eu não acompanho muito, né? Mas eu vendo a Liga Nacional, né? Que eu acompanho por causa do Rexona. Aí dá para você ver. Nossa, aquela menina é boa. Aquela ali vai crescer, né? Você vê um... Mas você pega, assim, uma, outra, outra. Não tem muito. Antes era uma coisa mais disseminada, né? Antes era mais gente. Exatamente. Então, assim, se não mudar isso e cuidar dos pequenininhos, das menininhas que entram lá com 15 anos, que é quando começa... Para valer, né? Para valer. Você não vai ter... O futuro vai ser negro. Fernando, você mencionou o Rexona, né? Que eu acho que hoje é Unilever, né? Já tem vários... É, 20 anos. Está saindo esse ano. 20 anos, né? Depois de 20 anos, a Unilever agora acabou nessa... Rexona Sesc esse ano, né? Já está saindo. É uma pena. Mas foram 20 anos sensacionais. Uma empresa fantástica. Pois é, a gente se pergunta, né? É um projeto tão vencedor, né? Que o Rio de Janeiro, né? Ficou no comando do Bernardo. Uma hegemonia. Muitos anos vencendo ou fazendo o final de Superliga e tal. Você que está dentro do projeto... Você que está próxima do projeto até pela sua convivência com o Bernardo. Por que você acha que a gente não consegue manter um projeto desse? É só a crise econômica? Quais são as razões, Fernanda? Você consegue entender por que um projeto tão vencedor às vezes perde um apoio que é tão importante? É, porque eu acho que no Brasil não tem muito estímulo, né? O esporte não é muito estimulado. Você vê nos Estados Unidos o que tem. São 300 escolinhas, universidades que jogam vôlei. É surreal você olhar lá fora e você querer comparar aqui. Então, a gente não tem nenhum incentivo. Lá você bota uma menina para jogar vôlei numa escolinha lá. Você paga uma grana, mas você sabe que ela vai para uma universidade de graça. Então, assim, hoje o vôlei lá vale ouro. O esporte proporciona alguma coisa para ela, né? Então, e como o futebol americano e o beisebol, o basquete, eles pegam muito a bolsa masculina, o feminino sobra muito no vôlei, entendeu? Então, eu conheço várias jogadoras amigas da minha época que não foram para a seleção. Ah, eu vou estudar fora. Foram jogar, estudando, e acabaram casando, morando nos Estados Unidos, entendeu? Entendi. Então, assim, hoje aqui no Brasil, não, acho que não tem incentivo, seja do governo, não tem incentivo da prefeitura, não tem, acho que precisava ter uma... A gente incentiva quando? Quando vai ter uma Olimpíada, quando vai ter um Mundial, entendeu? Uma coisa assim, pontual. Oportunístico, né? Exatamente. Então, é triste, né? Vai bem, derruba, né? Aí vai ter alguma coisa, sobe e derruba de novo. A gente vê, assim, que o Unilever, o Unilever, a Nestlé está há muitos anos, o Unilever, a Nestlé, Minas, enfim, são o que eu vejo, assim, os principais que estão há muitos anos. Aí você vê, o Berlândia já está há alguns anos, está crescendo. Outros projetos que vão e voltam, né? Voltam, exatamente. Mas, assim, a gente tem que cobrar, tem que tentar que não acabe os times. Acho que a crise pegou todo mundo, mas a gente tem que arrumar, enfim, cada um dá um pouquinho o que dá para fazer. Agora, por que que você, né, com essas opiniões fortes, Fernanda, e você também estando ao lado do Bernardo, por que você não enveredou, talvez, aí, justamente no esporte, seja como treinadora ou dirigente? Por que não seguiu esse caminho? Ah, porque não é o que eu gosto, não é, nunca foi uma... eu não tinha paciência, assim, sabe? Eu acho que por eu ter tido facilidade para jogar, eu tinha jeito para a coisa, aí eu falava assim, ah, essa menina não consegue fazer isso, sabe? Eu não tenho paciência, eu sou impaciente. E não gosto, eu gosto mais de ficar solta, essa coisa de ficar todo dia ali naquela... A rotina é pesada, né? Exatamente. E como diretora, como na supervisão, hoje, se as regras não mudarem em cima, né, na chefia, não tem como os atletas ajudarem. Então, temos que mudar, é muita coisa em todos os esportes para que as coisas comecem a funcionar do jeito certo. E a gente está vendo falcatruas, não só na política, a gente vê no esporte, a gente vê em todas as áreas, infelizmente. Então, enquanto isso não mudar, não tem como. Agora, Fernanda, você se aposentou do esporte, mas está abraçando o novo esporte. Está todo mundo em vida calma. O Bernardo também agora está com a vida calma, as crianças também estão super calmos, alguns já não são mais crianças. Você também comentava um pouquinho fora, vocês ainda estão viajando o tempo todo, um filho vai, o outro volta, daqui a pouco a pequenininha começa, a outra daqui a pouquinho já também não pertence, mas o mundo da família vai fazer as coisas. Você com o projeto aqui, daqui a pouco é outra prova lá, prova lá, o Bernardo ainda. eu começo a desconfiar que o esporte não tem muita atração, o que tem atração são as viagens, é isso? Vocês gostam mais de ficar viajando, é isso? Imagina, coitado, meu marido, se puder ficar em casa, ele viaja muito, viaja não só para palestra, para jogos, esse viaja. Olha lá, olha, coitado, está acabado. Mas assim, não, com certeza não, eu acho que a gente gosta, lógico, o esporte propicia conhecer novos países, novas cidades, mas não é que a gente queira viajar, eu já cheguei em uma fase que eu prefiro ficar na minha casa, juro para você. Mas se tiver uma pedalada lá na França, assim, de repente, rola, né? Uma vez por ano, tem que ser, agora a gente vai para o Grand Fond do Nova Iorque, o Bernardo vai jogar o Mundial de Clubes no Japão, aí nós estamos vendo um voo... Que é em maio, né? Maio, exatamente, ele dia 14, acaba o Mundial de Clubes no Japão, pega um avião direto para Nova Iorque, eu já vou daqui, nós vamos fazer o Grand Fond do Nova Iorque pela primeira vez. Entendi. Dá para conhecer, vai ser muito legal. Ô, Fernanda, mas agora você falou, né? E uma coisa que, quando eu entrevistei o Bernardo há mais ou menos dois anos, ele falava que você também cobrava muito de que ele tirasse um pouquinho o pé do acelerador. Hoje, como é que, assim, a gente até testemunhou, né? No conversa dele com o Bruninho, né? Falando, agora chega, né? Já deu, deu, ganhamos, acabou. O Bruno, também, ele achava também que tinha que parar, que ele já estava na hora de curtir a vida, de fazer outras coisas. E olha, eu nem conversei com o Bruno a respeito disso, sabe? Nem fiz nada com ele. Mas estou dizendo, assim, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que não tinha a melhor forma dele parar, ganhando em casa, a medalha tão sonhada dessa geração que só ganhava vice, vice, vice. Então, assim, eu acho que tinha, porque já está com uma idade, já que tem que começar, porque daqui a pouco, né? Eu falo, Bernardo, é a hora de aproveitar, de fazer, pedalar, ele quer fazer um mini, quer fazer o meio triatlo. Olha só. Então, já está treinando, nadando, correndo, pedalando. Então, o futuro dele é tentar fazer isso. então achar novos desafios e ele fala, né? Nas primeiras semanas eu ouvi muito, olha o que eu ouvi. E que chegava, ele saia do táxi, aí a velhinha, ai, você não, não larga a gente, volta. Aí chegava outro, não volta, você não pode fazer isso com a gente. Ai, aí eu via para cima de mim. Viu? Acho que eu fiz a coisa errada. Ele vai descansar, o Bernardo vai descansar, então, fazendo triatlo, é isso? Vai. É, pouco agitado. Agora, assim, vai relaxar, né? Fazendo triatlo. Exatamente, exatamente. Bom, já para a gente não, para não deixar de falar, a gente tem um trechinho aí de uma história muito legal que eu queria que a Fernanda contasse um pouquinho, já que recordar é viver e a gente está com vários assuntos aqui, vários assuntos sobre voleibol. Tem um vídeo aí que tem uma participação da Fernanda no documentário que é fantástico, quem tiver a oportunidade, assista, está no YouTube, chama a Pátria e a Fernanda falou um pouquinho sobre uma tal rivalidade com as atletas de Cuba. Solta aí, gente. Acho que a gente perdia, perdia, perdia. A partir do momento que a gente começou a ganhar, aí que elas começaram a ficar nervosas e ter briga, porque até então que elas ganhavam assim, fácil da gente, não tinha problema nenhum, eram amiguinhas, amiguinhas. E aí, Fernanda, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas como é que foi essa época? Eu, quando comecei a acompanhar o esporte olímpico, essa, para mim, era aquele jogo que todo mundo parava. Exatamente. Ninguém desgrudava da televisão e tinha que ver um Brasil e Cuba do vôlei. Relembra para a gente como é que foi isso e se você, sei lá, não sei se mantém contato com alguma dessas jogadoras dessa época. Então, assim, a gente foi uma época que desde que o Bernardo entrou na seleção, quando o Brasil começou a ganhar torneios, a ficar bem competitivo, a gente começou a confrontá-las, né? E aí, ganhava um, perdia outro, ganhava um, perdia outro. Aí, teve... Daí, começou a incomodar, assim, e elas... É um país... Era um país muito pobre, continua pobre. Então, a gente ia jogar lá, a gente levava comida, levava roupa, levava as coisas para elas. Então, a gente sempre se deu bem, assim, uma ou outra que era mais a regla... 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 É, Regla Bel é a canhota. Regla Torres, que era de meio, aquela grandona, que era mais encrenqueira. Então, assim, mas a gente sempre... Eu tinha contado... E encrenqueira em que sentido? Falava uma bobagem na rede? Era metida, era... Se achava mais, né? As cubanas se acham, né? E aí, depois que a gente ganhou alguma, um Grand Prix delas, aí começou a rivalidade, aí teve a Olimpíada também, e... Mas é exatamente por isso, porque elas não aceitaram que a gente pudesse vencê-las, né? Então, aí começou a pancadaria, e assim, era eu. Eu ficava olhando, porque não era comigo a confusão. Então, eu ficava... Eu tentava salvar, porque eu lembro um Grand Prix que a gente estava em Xangai, e a gente tinha ganhado, e a Ana Paula saindo, assim, da quadra, só que eu já tinha saído. Eu vi a Regla Torre chegando, correndo para pegar ela. Eu falei, corre, Ana Paula! Porque ela ia pegar... Já no corredor do vestiário. Não, ia sair na mão mesmo, ali, foi pancada. Sim, vinha com tudo, aquelas mãos enormes, né? E nesse documentário, ela fala justamente que, se ela quisesse pegar a Ana Paula de jeito, a Ana Paula não estava andando. Ela falou isso. Ela falou isso. Por isso, esse documentário, gente, é uma delícia. Para quem gosta de voleibol e acompanhou essa época, é muito legal. Mas eu te perguntei, você continua em contato com as brasileiras, ou talvez até com as cubanas? Eu encontrei a Mirena, a Olimpíada, encontrei uma outra, você encontra, assim, né? Porque elas continuam aí. coordenando, mas, não sei, não tenho contato nenhum, não. Mas até tem as mais novas também, vira e mexe, a gente fala, a rede social. A peruana Rosa Garcia, eu tenho contato no Facebook, assim, mas, assim, virtualmente. E esses contatos são legais quando você vê pessoalmente? Como é que eles rolam, assim, Fernanda? Ah, oitica! Que eu falo assim, né? Aquela que foi boa. A Mireia, a Mireia, continua magrinha daquele jeito, que para mim foi sensacional. Sensacional, jogadora sensacional. Crack, também. Ela saltava isso, né? Era uma coisa fenomenal. Mas, enfim, foi uma geração muito boa. Eu brinco, né? Eu falo assim, se aquela equipe minha de Atlanta jogasse hoje, estivesse jogando hoje, não perdia para ninguém. é porque o vôleibol de antigamente era muito mais difícil do que o vôleibol hoje, né? Por quê, Fernanda? Ah, o nível era muito mais forte. Você via a Rússia muito mais forte, com jogadoras craques de bola, assim, hoje é muito dividida, né? É fortinha aqui, fortinha, mas não é forte. Não tem uma equipe que você fala, nossa, igual a Cuba. A Cuba foi uma genomunia durante oito anos. Foi bem os oito anos que a gente disputou com elas, entendeu? Então, eu falei, bem, dei azar de pegar a minha geração. Você acha que ficou pasteurizado um pouco? O estilo de jogo? O estilo de jogo? Não, assim, a gente conseguia jogar com elas, a gente só conseguiu jogar contra a Cuba quando? Quando a gente cresceu fisicamente. A gente malhava igual homem, corria igual homem, fazia uma coisa assim, para tentar igualar, porque elas já eram muito fortes fisicamente. A partir do momento que fisicamente a gente equilibrou, aí deu jogo. Enquanto a gente era magrinha, sem força, não tinha jogo, né? Tá certo. Bom, gente, nosso tempo está quase acabando. Na verdade, eu queria voltar aqui, já ganhei minha garrafinha aqui do... Você vai treinar agora, né? Vou treinar, né? Fernanda, você falou que vai me ensinar a pedalar. Mas então, só para ficar o registro aqui, o Grand Fond New York Brasil é no dia 6 de agosto, em Conservatória, no Rio de Janeiro. A Fernanda está convidando todo mundo para ir lá pedalar, não é isso? E conhecer, porque é muito legal. Bacana. Bom, Fernanda, mais uma vez, ótimo papo, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui ao nosso estúdio. Volte sempre, traga o Bernardo, né, Silvio? Opa! Família toda, a Bonita fazer o programa em família. É verdade. E bom, e você que também nos acompanhou ao vivo pelo Facebook, agradeço muito a sua audiência e até o próximo Papo de Esporte. Até lá. E aí a